O deputado Carlos Humberto ocupou a tribuna para tranquilizar a população da Foz do Rio Itajaí-Açu. De acordo com ele, circulou uma notícia na região sobre um possível cancelamento do contrato para a construção das alças de acesso da rodovia Antônio Raio para a BR-101 e a Avenida Contorno Sul de Itajaí. De acordo com o parlamentar, esta etapa representa aproximadamente 40% da obra total de duplicação da SC-486, que liga Brusque a Itajaí. O deputado se pronunciou para comunicar que obteve a garantia da Secretaria de Estado da Infraestrutura de que a obra vai sair do papel. Saí de lá ontem feliz, tendo essa certeza de que logo, e ainda no primeiro semestre desse ano, a região da Foz do Rio Itajaí será agraciada com o início dessa importante obra, que já tem as suas indenizações prontas, uma obra orçada, se não me engano, em 70 milhões de reais, com previsão de construção, deputado Egídio, com pouco mais de um ano, que trará a região norte, a Foz do Rio Itajaí, região norte de Santa Catarina, uma melhor condição de mobilidade, deputado Lonelli. O senhor conhece os problemas da BR-101, da região norte de Santa Catarina, por conta da nossa falta de mobilidade. O deputado Massoco lamentou a morte ocorrida nesta quarta-feira do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Concórdia, Luiz Suzin Marini. No dia de ontem, senhor presidente e demais colegas, perdemos um grande homem, pessoa simples, prestou um grande trabalho na sociedade, no setor privado, no setor público. O senhor Luiz Suzin Marini, mais conhecido como Luizinho, foi vereador, foi prefeito de Concórdia, foi deputado aqui na Assembleia, foi presidente do Tribunal de Contas e ontem nos deixou. Eu queria pedir a todos vocês, presidente, sendo possível, dentro do tempo que me cabem os dez minutos, um minuto de silêncio, que é uma pequena homenagem que nós podemos estar fazendo nesse momento. A senhora da presidência convida a todos os colegas deputados e deputadas para que façamos um minuto de silêncio, conforme a solicitação do deputado Massoco. O minuto de silêncio foi uma homenagem ao político que tinha muita popularidade na região oeste do Estado. Ele entrou na vida política em 1963 como vereador de Concórdia, chegando a presidente do Tribunal de Contas do Estado em 2005. Luiz Suzin Marini faleceu aos 87 anos. Na sequência da sessão, o deputado permaneceu na tribuna para agradecer os eleitores pela votação e se apresentar à sociedade catarinense como parlamentar. Ex-vereador e ex-vice-prefeito de Concórdia, o deputado falou sobre o trabalho que pretende realizar no Parlamento. Podem ter certeza que farei o melhor de mim, farei o máximo para realmente contribuir com o Estado de Santa Catarina, no progresso, no desenvolvimento. Entendo que o poder público precisa ser um propulsor da economia, do empreendedorismo, da geração de emprego e renda e da qualidade de vida na vida das pessoas. O deputado Matheus Cadorim, que inicia a carreira política com este mandato na Assembleia Legislativa, também ocupou a tribuna para agradecer os eleitores e falar sobre as metas para os próximos quatro anos. Uma delas é a proposta, em conjunto com o deputado doutor Vicente Caro Preso, para a instalação de uma frente parlamentar de apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários em Santa Catarina. Ele atuou como gestor da instituição fundada há mais de 100 anos em Joinville e que é considerada uma das melhores organizações não governamentais do país. Nós temos advogadas, nós temos artistas circenses, nós temos CEOs de grandes corporações, nós temos o prefeito da cidade, que também é voluntário na corporação, e é um modelo que precisa ser fortalecido e expandido para o resto do Estado, entendendo que nós temos ainda 60% dos municípios de Santa Catarina que não tem bombeiro nenhum. E está aqui uma instituição que funciona há 130 anos, com uma economia absurda de dinheiro para os cofres públicos e que precisa ser valorizada, respeitada e expandida. O deputado doutor Vicente Caro Preso, coautor da proposta de instalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários, também se pronunciou sobre o tema. Ele se posicionou contra a decisão da Câmara Federal, que proíbe o uso do nome de bombeiro pelos voluntários e subordina a categoria aos bombeiros militares. Neste ano, o tema deverá ser debatido no Senado. Nós estamos organizando essa frente parlamentar de apoio aos bombeiros voluntários justamente para isso, fazer força política para desmanchar esse nó e outras coisas mais de mergulhar nas prerrogativas dos bombeiros voluntários e fazer sim a fiscalização, a liberação de eventos, enfim, com toda a formação que eles têm e por um preço, um custo muito menor do que o tradicional bombeiro realiza nas cidades aqui de Santa Catarina. Os deputados Napoleão Bernardes, Antídio Lunelli e Mário Mota também defenderam a instituição e a iniciativa dos dois parlamentares. Os bombeiros voluntários, como bem disse também o deputado Cadorim no seu pronunciamento, são uma instituição centenária no nosso estado e é uma característica muito peculiar de Santa Catarina. Se nós temos um modelo exitoso de desenvolvimento, isso se deve ao modelo próprio de cooperativismo que nós temos aqui, das universidades comunitárias que temos aqui, dos hospitais filantrópicos que temos aqui e dos bombeiros voluntários que temos aqui, que fazem um papel muito proativo. Portanto, estamos aqui no sentido de endossar o apoio a essa causa para garantir as prerrogativas, os direitos e a capacidade de ação e atuação desses bombeiros voluntários que fazem uma defesa significativa da vida das pessoas no âmbito das comunidades. Conte comigo diuturnamente, é uma causa nossa, eu como prefeito de Jaraguá do Sul sei dos valores e aqui nós estamos falando de uma conta mais ou menos em torno de 80, 20 ou menos de 20 ainda e da parceria que nós sempre tivemos e mantemos. No ano de 2020, eu tive o privilégio de ser convidado para voluntariamente gravar 20 episódios com a história dos bombeiros voluntários de Joinville e fui a Joinville. E esse documentário chamado Heróis do Século pode ser visto no YouTube para quem quiser conhecer um pouco mais desde a primeira constituição dos bombeiros voluntários daquela cidade. E eu registro que me apaixonei pela ideia, pela forma como os bombeiros foram constituídos lá e pela manutenção. Nem falo do crescimento da sua estrutura, da sua logística, de tudo aquilo que os bombeiros voluntários de Joinville hoje oferecem à população, mas serviu e serve como referência para outras unidades espalhadas pelo Estado e pelo País. O deputado Sérgio Guimarães, no primeiro mandato, falou sobre as bandeiras que deve defender no Parlamento. Vocês podem ter certeza que eu vou lutar muito para o bem-estar das pessoas, deputado Mauro de Nadal. A grande Florianópolis tem grandes carências, mobilidade urbana, contorno viário. Nós temos que trazer de volta a discussão nessa casa o túnel no Morro dos Cavalos. Temos um grande compromisso de zerar a fila nas cirurgias eletivas. São mais de 100 mil pessoas à espera. Como é que você chega para uma pessoa e diz que o problema dela, que a cirurgia dela não é importante e que ela pode aguardar 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, é o que mais eu recebo hoje nas minhas redes sociais. Outro novato na Assembleia Legislativa, o deputado Lucas Neves, ex-vereador de Lages, propôs a criação de uma nova bancada, que deverá uni-lo aos dois outros parlamentares do município serrano, Márcio Machado e Mário Mota. Estamos propondo a criação da bancada da Serra para que a gente possa unir os parlamentares que têm a sua base, o seu escritório na Serra, na defesa daquilo que é importante para a nossa região. Todos nós temos as nossas pautas, mas algumas pautas são comuns. Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação. A região da Serra, especificamente, a Amures, dos 18 municípios, 15 têm o índice de desenvolvimento humano abaixo da média estadual. Isso impacta diretamente no desenvolvimento. O IDH é a evasão escolar, o IDH é a mortalidade infantil, o IDH é a baixa empregabilidade, e nós precisamos unir os parlamentares que aqui estão deixando qualquer diferença de lado e olhando para a frente. O deputado Marquito, ex-vereador de Florianópolis, que também acaba de chegar ao parlamento catarinense, falou das bandeiras que traz ao Poder Legislativo Estadual, propondo um mandato agroecológico. Nosso mandato, como foi muito bem colocado lá na Câmara Municipal, que é um mandato agroecológico, ela tem essa pauta, e que com certeza a agricultura ecológica, a agroecologia, é um modelo de agricultura muito adaptado às características de Santa Catarina, para uma transição. A IPAGRE faz um trabalho muito qualificado, com o plantio direto de hortaliças, o SPDH, tem um trabalho altíssimo, de altíssimo nível, entre essas famílias. Então, eu, por essa trajetória, eu tenho a certeza que essa será uma grande atuação no parlamento, em conjunto com os colegas deputados e deputadas, para a gente melhorar as condições de vida dessas famílias agricultoras, que, no final das contas, são elas e eles que colocam o alimento nas nossas mesas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, encerrou os trabalhos, informando que a próxima sessão está marcada para terça-feira, às três horas da tarde, quando o governador Jorginho Melo fará a leitura da mensagem anual, que, como determina a Constituição, marca o início dos trabalhos no parlamento catarinense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL